Fala galera, Vitória Gameplay já trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Hill Club Racing 2 pessoal Nesse vídeo eu vou estar mostrando aqui pra vocês o meu time aqui né, a minha equipe no clã né A minha equipe do clã aqui pra vocês, então eu espero que vocês gostem desse vídeo Não se esqueça de se inscrever também no canal, deixar seu like tá, que é muito importante E comentar aqui o que vocês estão achando, o que vocês querem que eu traga mais aqui pra vocês tá E também ativa o sininho pra você receber as notificações dos vídeos, beleza? E nesse vídeo, praticamente eu vou mostrar aqui pra vocês todos os membros né, do meu time E como é que vai funcionar o time né, assim, praticamente é... É... praticamente assim, eu vou fazer o seguinte Todo domingo, quem não... quem tiver... tipo 0 aqui Quem tiver 0 aqui no... no... tipo na pontuação né, do evento Quem tiver 0... do eventão, da batalha né, de clãs Quem tiver 0 em todo domingo vai ser desclassificado Vai sair né, do clã no caso E quem tá me ajudando bastante aí é o VG Gabriel, tamo junto VG Gabriel Mas nesse vídeo eu vou falar de todos aqui pra vocês, beleza? Então não se esquece de comentar aqui embaixo também, se inscrever no canal e deixar seu like Então vamos lá, vamos aqui para as pessoas que estão participando do clã né, vamos lá ó Primeiro vamos começar aqui com o HCR2PT, tamo junto Deve ser um português aí, tamo junto também Muito obrigado aí pelo seu apoio aqui no clã do Vitória Gameplays Aí tem eu e tem aqui ó, o Mineiro Seja bem-vindo cara, muito obrigado mesmo aí pela sua participação Temos o Fafo, muito também, muito obrigado pela sua participação no time aí Fafo, é, Peralta também, seja bem-vinda né, se você é novo Deixa eu depois, eu vou até ver quem são os novos O Dark também, muito obrigado também pela sua participação E pela sua, é, gratidão aí no clã, no time né, do Vitória Gameplays E é meio bugado né, tá mostrando desafiante Mas não tá desafiante, provavelmente não Ó, desafiante em tudo Eduardo, cara, seja muito obrigado aí pela sua participação né Não sei se você é novo Porque, como tem muito vídeo aí pra ser gravado Então, muito obrigado aí pela sua participação Pela sua participação no clã, beleza? Eduardo João Vitor, João Vitor né, João Vitor Seja muito obrigado também pela sua participação no clã, ok? Tamo junto mesmo Ó, o VG Gabriel também, eu coloquei ali com o link pra organizar mesmo É, as pessoas que vão ser retiradas né Então, muito obrigado mesmo aí, o VG Gabriel Bigodinho, seja muito obrigado mesmo pela sua participação, ok? Muito obrigado mesmo aí, tamo junto Olha aqui ó, vamos lá NK, o Survival né, Survival do clã NK Muito obrigado mesmo pela sua participação no clã do Vitória Gameplays Otanísio, se eu não me engano o Otanísio é novo aqui no clã né Olha, o Otanísio praticamente entrou quase agora O Otanísio e o NK, o Survival NK né Muito obrigado mesmo pela sua participação Deixa eu ver o Otanísio Aqui ó, aqui ó, temos o Arquí, Aquiles né Aquiles Yuri, muito obrigado aí também pela sua participação Muito obrigado mesmo aí por você estar no clã do Vitória Gameplays Temos aqui o Senna, também muito obrigado mesmo O Non, Noninon Muito obrigado também pela sua participação O Savis, muito top Ju Ó, vou passando aqui ó Coelho Coelho do clã RL Muito top O Beck E temos aí a participação do Igor do clã VG né Que é a do clã Vitória Gameplays Muito top isso mesmo Tem muita gente colocando VG aí no nome né Muito top mesmo Ó, temos o Fábio O Felipe do clã NL Wesley Carter Domas Fantasma Joker Do clã VG Muito top Segunda pessoa do clã VG Também tem o Gabriel né Que ele é também do clã VG Ó, o RPB Barros O Johnny O Top Gear Temos aí o Illuminati 99 O Thunder O Thunder O Não Sei do clã VG também Muito obrigado aí Pela sua participação no clã Vitória Gameplays O Matheus021 O Felipe Também aí no clã Vitória Gameplays Muito obrigado mesmo O Darking Esse nome aqui que eu não sei Esse nome não É emoji né Praticamente O Marcos Do clã VG também Muito obrigado também Pela sua participação aí do clã O Finis Finis Eu não sei exatamente Einstein O Einstein né Esse aqui eu acho que é um é né Einstein E o João Pedro Então lembrando que no momento que eu tô gravando esse vídeo ainda Hoje é dia São 8 11 horas da noite no caso Do dia Hoje é dia 9 né É hoje é dia 9 na terça-feira Então ainda está rolando aí Temos 5 pessoas online Então eu vou aproveitar aí Vou jogar aqui com vocês Esse vídeo vai ser mesmo Só pra mostrar aqui Pra vocês O time né O clã Também que tem vagas aí Eu compartilhei também no Amino A senha Lembrando que se você quiser entrar aí no clã A senha está no terceiro link na descrição Tá no Amino E eu quero muito Deixa eu me concentrar aqui Que eu quero muito pegar uma posição boa aqui no Isso aqui né Porque se eu não pegar Aí complica pra eu Fazer um novo recorde ali né Ah não Já era Ah eu vou jogar Mas não vai adiantar né Eu queria muito era passar um recorde ali Mas eu não vai dar não Vamos lá Esse cara O Rio Clamberin 2 está muito top Está inovando muito Eu estou gostando demais aqui De todos os vídeos que eu gravo aqui pra vocês Então eu espero muito que vocês gostem aqui Deixando seu like E amanhã Amanhã vai ter vídeo do evento tá Porque hoje Hoje Eu ia trazer vídeo do evento Mas não pude trazer Porque praticamente Eu não vou estar em casa Então Vocês vão ver o vídeo do evento Só amanhã mesmo Beleza Então não se esqueça Deixa seu like É muito importante E vamos nessa Eu acho que não vai ser muito Não vai Praticamente não vai fazer diferença não Eu coletar as moedas O que vai O que iria fazer diferença mesmo Era eu É Tentar ganhar Baixa de pontos lá No No primeiro Primeiro lá né É praticamente um Um evento né O Rio É Rio É Praticamente eu tenho que É Ali Era Obrigatório Acertar né Bom Agora aqui Aqui Vai ser um pouquinho Mais complicado Vai 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 Ah Eu pego as moedas Eu pego o combustível E Acabo perdendo Todo O ponto né Mas beleza E comenta aqui embaixo Se você apareceu no vídeo Tá Que tem muita gente Que aparece no vídeo Aqui Então É muito bacana A sua participação Aí No canal Também E olha só Outra coisa É Quem quiser mencionar No jogo Lembrando Primeiro link Na descrição Mas Lembrando Que tem vagas Ainda No momento Que você estiver Assistindo esse vídeo Talvez Não tenha mais vagas Mas No momento Que eu tô gravando Esse vídeo Ainda está tendo vagas Vamos lá Eu vou trocar A mecânica Deixa eu mudar Aqui as peças As melhores peças De velocidade Eu acho que não vai fazer Muita diferença O bom é que a gente pegou Um time contra Assim Meio que fraco Esse time aí Não é muito forte Então Não vai fazer Muita diferença Seria Mais diferente Ainda se a gente pegasse Um time O mesmo Forte Que joga Assim Que esteja jogando Então Isso aqui Seria uma diferença Vou tentar Bater um novo recorde Aqui Eu não sei se vai dar Vamos lá Vamos lá Opa 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 Não vai dar Meu recorde parece que é 40 Eita Deu Beleza A pontuação Se eu tivesse Se eu tivesse acertado Melhorado o primeiro desafio Lá O primeiro evento Praticamente Eu ia me dar bem Eu ia me dar muito bem Ali Nesse novo recorde Eu acho que eu ia conseguir Até no mínimo 20 20 por aí Eu ia conseguir mesmo Então muito obrigado A todos que estão no clã E muito obrigado Se você é novo aqui Também no clã Não se esqueça de comentar Que mais coisas vocês estão achando Não se esqueça de se inscrever Também no canal Então é isso O vídeo vai finalizar O vídeo aqui Então é isso Falou Falou Falou